Olá, tudo bem? Sou a professora Suzane e nós hoje vamos estar de língua portuguesa, tá? Português. Vamos estar juntos nesta aula. Se você tem o seu livro aí com você, já pegue ele e abra na página 24, tá? Todo o conteúdo que nós vamos ver aqui, tá? Da página 24 até a 31. Todo o conteúdo, tá? Mas a gente vai ver por partes, tá bom? A gente vai ver primeira página 24, tá? Eu acredito que todos já estão com o livro, não é? Todos já estão com o livro em mãos. Se por acaso você ainda não pegou, preste bem atenção na aula. Não quero ver ninguém. Vou chegar bem pertinho de você. Não quero ver ninguém dormindo, hein? Eu vou colocar uma câmera numa mosquinha e vou fazer ela entrar no buraquinho da sua janela e quero ver se você tá dormindo e eu vou saber se você tá dormindo ou não. Então preste atenção na aula, tá bom? Não quero ninguém dormindo. Quero todo mundo com o olho assim, ó, 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 nem pisca, prestando atenção na aula. E não é pra deixar ninguém te atrapalhar, não. Nem cachorro, nem celular, nem vizinho, nem ninguém, nem... Manda todo mundo ficar silêncio aí na sua casa porque você vai estudar, tá bom? Vamos lá. Eu e meus brinquedos. Olha só que legal. Esse filme aqui eu tenho certeza que vocês já viram. Eu já vi. Eu gosto muito, muito também deste filme. Isso, nós estamos falando de Toy Story. Muito bem. Quem já viu este filme? Quem tem um destes brinquedos aqui? Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho deste filme aqui. O filme Toy Story tem um garotinho, se você for pegar o primeiro lá atrás, quando começou, chamado Andy. E o brinquedo favorito do Andy é o UD. Sim, o nosso xerife UD. Ele é o brinquedo favorito do Andy. Muito bem. E você? O brinquedo favorito do Andy do filme era o xerife UD. E você? Qual é o seu brinquedo favorito? Será que é uma bola? Será que é uma boneca? Será que é o videogame? O celular? Qual é o seu brinquedo favorito? Diz aí para mim. Ó, qual é o brinquedo? Por que a gente brinca com brinquedo? Por que será que o Andy brincava com todos esses brinquedos aqui? Ele criava histórias. Quando nós brincamos com brinquedo, a gente consegue criar histórias, imaginar, imaginar que ele é o vilão, ele é o bozinho, aí depois ele é o bozinho, ele é o vilão. Então, a gente pode criar qualquer história quando a gente está brincando com brinquedos, sim ou não? Hum? Hum? E você pode ser quem você quiser quando você está brincando, não é assim? É, então a brincadeira, brincar com brinquedos é se divertir. Porque a gente pode criar muita coisa legal, muita coisa legal mesmo, não é? Então, vamos lá. O que você consegue ver aqui? Essa aqui é uma caixa tombada. Você percebeu aí que é uma caixa virada com todos os brinquedos. Agora, você consegue identificar quem é quem aqui? Você consegue saber? Você que é fã de Top Story ou você não é tão fã, mas a vi uma vez ou outra. Será que você consegue identificar quem são cada um? O nome deles? Hum? Vamos lá? Esse aqui é o brinquedo favorito do Andy, é o xerife Wood. Beleza? Esse aqui é o outro brinquedo favorito dele, né? Mas é o melhor amigo do Wood, é o Buzz. Esse cachorrinho aqui se chama Slink. Esse aqui é o Rex. Está conseguindo aí? Esse aqui é o Porquinho, não é? Senhor e senhora cabeça de batata. São muito engraçados eles, né? Essa aqui é a Jessie. Muito legalzinha também. E esse cavale do McQuarro não dá para ver, né? Mas é o Bala no Alvo. Bala no Alvo. Muito legal. Ele quase não fala, né? Mas ele também é muito divertido. Ah, e tem a Barbie. Não podemos esquecer da nossa amiguinha Barbie. Barbie, aqui em cima. Que já salvou eles. Quando eles estavam em apuros, várias vezes, não é? Mas você viu aí que quando você assiste o desenho, você vê quantas histórias dá para se criar com um brinquedo. Não é? Muito bem. Além de brincar, mas só que tem um detalhe. Não é só brincar, não. Porque se você vê no desenho, o Andy, ele cuida muito bem dos brinquedos. Até que quando ele é já adulto e ele vai dar o brinquedo para outra garotinha, ele fala para ela cuidar muito, muito bem. Então, você tem que ser como ele. Você está cuidando bem dos seus brinquedos. Tem que cuidar, né? Para deixar jogado, deixar quebrar, ficar arriscando, arrancando o braço, o cabelo. Não. Tem que cuidar dos seus brinquedos. Muito bem. Vamos lá para a página 26. Poema. Semana, teve uma aula que nós falamos sobre um gênero de texto, que foi a receita. A receita é um texto, é um tipo de texto que nós chamamos gênero de texto. E nós temos aqui também, agora nós vamos ver o poema. O poema. Ele é quase parecido com aquele que nós vimos da casa. Lembra? Era uma casa. Muito engraçada. Não tinha teto. Não tinha nada. Lembra? Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha lim. Mas era feita com muito esmero. Na rua dos bobos, número zero. Lembra? Vamos lembrar nossa memória. Lembra como era a estrutura daquele poema? É como se fosse aqui, ó. A linha não vai até o fim. São poucas palavras numa linha só. É uma das características dos poemas, né? Que são poucas palavrinhas numa linha só. Não vai até aqui como se fosse um texto normal, não. O poema é diferente, ó. Poucas palavras numa linha só. E o que nós vimos também no poema naquela semana? Que ele expressa algo que o autor que está escrevendo, a pessoa que escreveu isso aqui, que tirou da cabecinha, está sentindo na hora. O que você percebe aqui? Olha para a cara do meninozinho aqui. O que ele está fazendo? Ele está brincando de pipa. Cadê os meninos de plantão aí? Pipa. Lá no meu bairro, muita gente brinca de pipa. Nossa, é muita pipa, muito papagaio, como a gente fala, né? Lá no céu, muita, muito mesmo. Às vezes as pessoas até esquecem que estão na quarentena. Mas aí, cada uma sabe como é que é, que fizeram lá no bairro? Cada um na laje da sua casa. Aquele monte. Pense, todo caindo, quedando, né? Então vamos lá. Olha a cara dele. Repara só. Se você está com o seu livro aí, ó. Não olha aqui. Olha aí no seu livro. Olha aí, ó. Qual é a expressão no rosto dele que ele está mostrando? Lembra que o poema, ele mostra, ele expressa de dentro para fora. A pessoa escreve o que ela está sentindo. Aqui, ele está muito contente. Não é? Ele está muito feliz. Vamos ler? O nome do texto é O que é destino? O que é destino? Destino é um fim, um propósito, né? Algo para ser alcançado. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Dança, dança também o menino. Dança também o menino, viu? Como o que é o poema? Ele expressa aquilo que ele está sentindo. Ele está tão feliz que é como se ele tivesse unido aquela pipa. A pipa está lá dançando, ele também sente que tem que dançar junto. Então ele fez esse poema. Olha só que legal. Como é bacana o poema falando sobre a pipa. O tema principal aqui é se divertir. Reparou aí? É se divertir. É como a infância, que é a fase que vocês estão vivendo de brincar. É boa, tem que aproveitar. Não fica só na frente da televisão, do videogame. Não brinca. Eu sei que você pode não ter irmão, primo perto, mas dá um brinco com seus brinquedos. Como nós vimos que o Andy também era só. Depois que veio a irmã dele, ele brincava sozinho no Toy Story com seus brinquedos. Olha que legal, não é? Soltar a pipa é muito divertido. Aí você pode fazer na atividade da página 27 e 28. Mas tem que lembrar também o seguinte. Para soltar a pipa, é divertido, é legal. Mas tem que ser num lugar seguro. Tem que ser num campo aberto. Tem que ser num lugar seguro. Não pode ser em qualquer lugar, porque não pode ter fio, poste, antena. Vai que a linha engata. Aí a criança pode pegar um choque. E isso é perigoso. Então, até para brincar de pipa, até para brincar, até para se divertir, tem que ter segurança. Tem que ter segurança, tá bom? Falando em pipa, aí você fala a atividade da página 28, tá? A atividade que você vai fazer aqui é da 26 até a 31, tá? Mas eu estou aqui na 28 ainda. Seguindo isso, nós vamos para a letra P. Sim, a letra... Já que nós estamos falando de pipa... Já que nós estamos falando de pipa... Deixa eu ver se consigo desenhar uma pipa aqui, ó. Bem facinho, né? Já que nós estamos falando de pipa... Pipa... Nós vamos falar hoje sobre a letra P, tá? Letra P. Vou já explicar, depois que eu explicar aqui, aí você pode fazer a atividade da página 29, 30 e 31, tá? Até a 31, que é sobre a letra P, tá bom? Mas antes, já que nós vamos falar sobre a letra P, da pipa, que nós já falamos agora, sobre se divertir, sobre brincar, vamos estudar a família silábica, as famílias da letra P. Preparados? Vamos lá. Lembrando que em cima, a letra que a gente lê, embaixo, que nós escrevemos P, com A, Pá. Eu falo, você tem que repetir aí, tá? Pá. Parece a pá que a gente lê junto do lixo, né? É essa mesmo. Pá. P com E. Pé. Pé. Parece o nosso pé, né? É o nosso pé mesmo. Pé. P com I. P. 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 P com O. Pó. 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 Beleza? Estão prestando atenção, né? Estão repetindo aí, tá? Ah, vou descobrir se vocês estão repetindo. P com U. Pú. Pú. P com P com A. Pão. Pão. Parece o pão que a gente come, né? É ele mesmo. Pão. P com A. Pão. Se você sentir dificuldade, volta um pouquinho o vídeo e estude mais uma vez as famílias do P, tá? Porque agora a gente vai ler palavrinhas, tá? Tá bom? Então, se você está com dificuldade, leia de novo a famílinha do P, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos começar com uma bem facinho aqui. Lembrando que estamos falando a letra do P. P. De pipa. Vamos lá. Lembra da nossa vaquinha amiguinha? Ela vai estudar com a gente. Vamos lá. P com I. P. Segue a vaquinha aqui embaixo. P. Segue a nossa vaquinha aqui embaixo. Lê aí. P. A. P. A. P. Pia. Nós estamos virando melhor as amigas da Pia, né? De tanta gente lavar a mão. Muito bem. Mas a Pia é importante. Viu aí? Legal? Tô bem. Falamos de brinquedos. Vamos lá. Esse brinquedo aqui, ó. Eu brincava muito, sabia? Eu não era menina, mas eu brincava muito esse brinquedo. Lê aí você. Segue a vaquinha e leia. P. Com I. Ân. De novo. P. Ân. De novo. P. P. Ân. Pião. Quem já brincou de pião? Eu brincava muito de pião. Eu era craque. Eu até pintava eles. De rosa, de branco, com tinta. É muito legal. Se você tiver aí um pião esquecido na sua casa, vai lá atrás dele e tente aprender a brincar com ele, tá? Estão lendo? Que é todo mundo lendo, hein? Vamos lá. Mais um brinquedo. Olha a nossa vaquinha. Segue a nossa vaquinha. P. Com I. P. Com A. Quem conseguiu ler? Muito bem. P. P. De novo. P. Foi o tema do nosso poema. A pipa. Brinquedo legal, né? Mas tem que ser... Tem que brincar com segurança, né? Vamos lá. Continua a leitura. Atenção. Atenção. Não dorme, não. Vamos lá. C com A, P com A. Ficou o quê? É para você ler. Eu aponto e você lê. A vaquinha aponta e você lê. De novo. Muito bem, vamos lá. Cá, pá. Cá, pá. Cá, pá. Não tem aquelas capas quando está chovendo? Capa de chuva? Pois é, capa. Cá, pá. Aquelas capas de chuva quando está chovendo, né? Às vezes põe uma capa em cima para proteger. Não é? Muito bem. Vamos, isso aqui é o nome de um garotinho. Vamos descobrir qual é o nome dele? Vamos. Vamos lá? Quem já leu aí, parabéns. Vamos lá. Olha a vaquinha aqui, voltou. F com E. L com I, forma o quê? P com E. De novo. Fê-lí-pé. De novo. Fê-lí-pé. Fê-lí-pé. Quem tem um amiguinho chamado Felipe? Olha o Felipe brincando. Ele está brincando de balanço numa corda e um pneu amarrado numa árvore, né? Interessante. Quem tem um amigo chamado Felipe? Pois é. Esse aí é o Felipe. Acabamos de ler o nome dele. Tem mais, tem mais. Presta atenção. Não dorme não. Está acabando. Só falta mais uma aqui. Mais duas. Vamos lá. Quem não gosta, né? De assistir um cinema, um filme, comendo isso aqui. Eu quero ver. Lê aí você. Muito bem. Vamos lá. Pi-pó-ca. Pi-pó-ca. Leia. Só você, vai. Só vocês aí. Seguindo a vaquinha. Pi-pó-ca. Hum. Quem não gosta de uma pipoca, não é? Quem não gosta de pipoca, assistindo cinema de noite, comendo pipoca. Tudo bem. Sei que vocês gostam muito que aqui, vocês só queriam saber de comer pipoca, né? Vamos lá. Aqui é um bichinho, tá? É o nome de um bichinho. É pra ler, hein? Hum. Todo mundo lendo. Não quero ninguém de boquinha fechada, não. Pode abrir sua boquinha e falar. Segue a vaquinha. Ga-i-o. Vamos lá. Pa-pa-ga-i-o. De novo. Pa-pa-ga-i-o. Pa-pa-ga-io. 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 Beleza? Pa-pa-ga-io. Muito bem. Pa-pa-ga-io. Gostaram do nosso pa-pa-ga-io? Pa-pa-ga-io. Beleza. Pra continuarem praticando, tem os exercícios de fixação e tem também os exercícios lá da caligrafia. Marca aí na caligrafia. Página 26 e 27 da caligrafia, tá? Página 26 e 27, pra treinar mais a letra P. E a gente se vê na próxima aula, tá? Estudem. Tchau. 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 Tchau.